E o vice-presidente de comunicação da Sociedade Ginástica vai também falar um pouquinho pra gente aí, não é, Evandro? Desse super baile que está acontecendo aí e que eu tenho certeza que não ficou devendo em nada as expectativas dos fulhões, não é? Com certeza, é um baile tradicional já desde 1983 e como vocês podem ver tem uma estrutura de segurança, de bombeiros, uma estrutura pra agradar a todos, temos entrada VIP pra associados, realmente o clube se dedicou com muito carinho pra esse evento. Então, sensação do dever cumprido mais uma vez? Com certeza, com certeza. E a gente tem a humildade de estar querendo sempre melhorar. Nós temos uma equipe fantástica aqui no clube, agradeço a todos os colaboradores do clube pra ter montado essa festa maravilhosa. Então, parabéns a vocês. Muito obrigado aí ao programa Viver Bem. Obrigado. Repórter bonita é o que não falta nessa festa também, que o diga a Juliana, não é? A filha querida aí do nosso Léo, Aurélio Decker, que junto com o pai também vem registrar aí os melhores momentos, não é, Juliana? Tudo bom? Tudo bem. É muito gostoso, né? Estar presente nessas festas e ainda mais acompanhado aí do pai, não é? Divertindo-se junto, fala sério. E aprendendo sempre, não é? Aprendendo com exemplo aqui. Professor é bom. E aí, Léo? Da mesma forma, é muito gostoso estar acompanhado dos filhos, não é? É, além de tudo, não é? Do prazer de estar aqui, é agradável estar ao lado aí dos filhos da gente, podendo aproveitar juntos, não é? Eu segui o teu exemplo. Eles trabalham contigo. E a Juliana e o Rafael trabalham comigo. É uma honra falar contigo no teu programa. Fico muito honrado com isso. E estamos aí, depois de 31 anos, eu vim na metade desse 31, mas vim no primeiro. E vim vestir de mulher, mas eu não era gay e ainda não sou. E não tem nada contra também. É que nós temos um bloco que os caras saem vestidos de mulher. Então o primeiro, baile vermelho e branco, eu vim vestir de mulher. Hoje não. E eu me lembro desse bloco, Léo. Oh, bloco polêmico. Lembro de ti, lembro do Beto Oti, não é? Sim, do Beto também. As figuras que mais chamavam a atenção. Tanto é que eu lembro muito bem de vocês dois. O resto, não lembro também assim. Muito bom. Tu estás gostando do baile? Muito. Olha, mas há pouco nós estávamos lá no consulado colorado, onde estão tocando as marchinhas tradicionais de carnaval. Que saudade, não é, Léo? Eu também, Sento. Pau, jardineira. Eu só sei essas músicas. As novas eu não sei nenhuma. Bom, as músicas atuais, Juliana, são muito gostosas também. Mas eu quero saber o que tu achas das tradicionais. São tão boas quanto? Ou vocês não curtem mais esse estilo e gostam mais realmente desses outros estilos musicais? Eu não sou muito parâmetro de música nova, porque eu sou meio gosto antigo, assim. Então eu prefiro as antigas. Todo meu gosto musical, ele é mais antigo. E não é influência minha? Não. Espero que não. Não, não é. Que legal, então. Uma boa festa e um bom trabalho. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé, guitarra de rock em over, atuque de candomblé, vai lá. Bem, já tecemos aí elogios rasgados ao Írios Buffet. E o Írios está conosco, né? Sempre firme aí, acompanhando as festas, acompanhando o trabalho da gastronomia aí, não é, Írios? E sempre feliz. Tudo bom? Tudo bem. Estamos ali pra isso, né? O clube é bonito, o clube é só alegria, é festa toda hora. Carnaval... Sempre cheio de energia. Sempre cheio de energia. E o carnaval promete aquilo que todo mundo está vendo, né? Vai ser uma grande festa. Tenho certeza disso. Vamos conversar também aqui com esse casal que está participando aí, não é, com a gente e comemorando, não é, mais um vermelho e branco. Tudo bom? A gente fica muito feliz por estar aqui, vendo esse clube vermelho e branco, assim, dos pés à cabeça. Está maravilhoso, muito legal. É um momento pra descontrair, é um momento pra relaxar, brincar, porque dizem que o ano começa em março, então a gente cai na folia no finalzinho de fevereiro pra entrar aí, não é, o dito ano, não é, que começa em março com toda energia, não é? É, a gente veio da praia especialmente pra participar dessa grande festa aí. Qual é o ponto alto, do ponto de vista de vocês, dessa festa? Ah, a grande animação, a grande empolgação de todas as idades, jovens, é isso aí. Agora a cervejinha gelada também, não é? O que mais aí tu destacaria? Não, hoje não vai cervejinha, daqui vamos direto pra praia, vamos só na aguinha mineral. Só eu, só eu, só eu, só eu. Não, não é? É de champanhe também, hoje não é só de cerveja, é de champanhe também, não é? O carnaval virou e a champanhe também faz parte do evento. Com toda certeza. Brindar com os amigos, não é? É sempre muito bom e o espumante, principalmente entre o público feminino, é muito bem-vindo. É, bem-vindo, é bem-vindo mesmo, tá? E muita alegria, viu? É isso aí, é isso aí. E uma das veldades que se destacam nesse vermelho e branco é a garota verão, Marina Strite, que vai falar pra gente um pouquinho desse título recém-conquistado. E aí, Marina, muito feliz? Muito, muito feliz, é uma honra carregar esse título comigo agora. Olha, a disputa não foi fácil, não é? Não, mais de três. Dez mil candidatas, uma mais linda que a outra, foi bem acirrado mesmo. E os pais orgulhosos aí ao lado, não é? Tudo bom? Muito felizes com a conquista do título da filha. Extremamente feliz, muito orgulhoso da filha e muito alegre por estar aqui participando dessa festa na ginástica. Bem, a mãe, mais ainda, afinal de contas, é tão bonita quanto a filha. Tudo bom? Muito obrigada, muito feliz. Ela só nos traz orgulho. E o vermelho e branco aí, vamos curtir junto com a filhota, se divertir. É isso aí, vamos curtir. Nossa, é bem-vindo. Sejam bem-vindos, não é? Vamos falar um pouquinho aqui com as primas da Marina também. E aí, gurias, felizes com a prima que levou o título aí. Todo merecimento, não é? Todo merecimento. Ela, desde o início, mostrou garra, desde o Taquara, embaixo da chuva. Bem feliz da torcida aí, para que possa representar a Taquara bem aí para fora agora. E aí? E tu vieste aproveitar a festa junto? Claro, a gente sempre está junto com ela, desde pequenininho. Agora mais ainda, né? Legal, gurias, boa festa aí, né? Divirtam-se. E a Marina, que vai deixar, então, um recado a quem nos assiste, Marina. Principalmente para as garotas que quiserem estar, quem sabe, participando dos próximos concursos, né? Para que, quem sabe, para alguma delas aí, estar passando a faixa. É, continuem tentando, corram atrás dos seus sonhos. Tem que ter simpatia, tem que ter carisma. Não é só beleza externa, mas a interna conta muito também. Olha, então, está dado o recado aí, de quem levou, né? Com merecimento, esse título super bacana. E a garota verão, Marina Sprite. As dependências da sociedade ginástica de Novo Hamburgo já estão completamente lotadas, mas os fulhões não param de chegar. E quem está recepcionando aí é a rainha, não é? A Catiúsa, que juntamente com anjinhos e demônios, veio fazer a festa aqui. Então, Catiúsa, muita alegria aí nesse carnaval e mais um vermelho e branco. Mais um ano aí, prestejando, vermelho e branco, né? Quem será a nova musa? Olha, não sei, mas tem muita mulher bonita e as gurias capricharam o visual hoje. De fato, né? A gente dificilmente consegue eleger uma única, né? Mais bonita do que outras. A Catiúsa foi eleita no ano passado e eu tenho certeza que também deve ter sido um páreo bastante difícil, mas ela é a nossa musa e vai estar passando aí a faixa em breve para a sua sucessora. Mas vamos falar um pouquinho com a Débora e a Marielle também. Então, um anjinho e um capetinho aí. É, eu sou um anjinho, né? Dá para ver pela minha cara. Vocês vieram aí dar umas garfadas, não é, no pessoal? Sim, vamos contagiar todo mundo. Olha, todos, né, confraternizando aí, se divertindo juntos. Vale fazer a festa. Então, deixamos as meninas aí com todos os folhões, especialmente a musa Catiúsa, que recebe a todos aí com muita alegria. Obrigada, Catiúsa. Obrigada, meninas. Uma boa festa. Muito obrigada. Obrigada, Jovem BJ. Obrigada, Jovem. Obrigada, Jovem.